Música Mano, que porra é essa, véi? Música Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas Galera, eu vou estar refazendo o Hospital Abandonado Pra quem não sabe, eu fiz o Hospital Abandonado nas antigas O vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações Só que, fiz com uma câmera inferior, a nossa equipe não tinha treinamento, não tinha nada Então a gente vai estar refazendo ele do jeito que a gente tá hoje, vamos dizer, mais treinado e tal Então vamos lá, o Hospital, ele era ativo e tal, nas antigas Era de um grupo, né, esqueci o nome do grupo E ele tava devendo muito pro governo, tá ligado? Esse grupo, dono do hospital, tava devendo muito pro governo O que o governo fez? Pegou o hospital e empenhorou O que é isso? Tipo assim, ó, vou pegar o seu hospital e quando você me pagar eu te devolvo E mano, desde 1997 o hospital está desativado Ou seja, há 20 anos Com certeza, tem uma ala que funciona 24 horas do lado Então, tipo, a maior parte do hospital está completamente desativada Na época, galera, o governo não deixou nenhum segurança ali Nem, tipo assim, uma vigilância nesse hospital O que aconteceu? Aconteceu que saquearam o hospital inteiro, galera Levaram portas, janelas, fios elétricos, disjuntores, tudo Ou seja, o hospital foi totalmente saqueado E o que mais? Vandalizado Hoje, o que que ele é, o hospital? Ele é um ponto, tipo assim, de referência, né mano? A maioria, depois que eu fiz os vídeos nele Virou, tipo assim, uma moda ir no hospital, tá ligado? Tem até encontro, mano Os caras fazem até encontro pra ir no hospital, tá ligado? E não sabem o perigo que corre É de dia Tem jogadores de airsoft Acho bem legal Quero participar, me chamem Tem jogo de paintball e tal Várias coisas E mano, qual que é o pior do hospital na parte da noite? É que ali junta várias religiões Tipo, como eu posso dizer? Tem gente que vai pra fazer o mal E tem gente que vai pra fazer o bem Tem gente que, tipo assim, vai fazer, deixa eu ver Um satanismo, não sei Tipo, uma religião Tem gente que vai pra rezar pelos seus entes queridos que morreu Porque o hospital é o que? Ali teve muitas mortes, né? É tipo um hospital, mano Pessoas morrem lá, tá ligado? Então, ali é um lugar realmente, vamos dizer Com bastante almas presas Então, é um lugar totalmente assombrado Isso sem sombra de dúvidas Tem várias coisas Macumba, satanismo Gente que vai lá pro bem Gente que vai rezar pra um ente querido Tem também Pessoas que ficam na espreita Querendo roubar Tem gente que vai pra usar drogas Tem gente que vai usar Usa o hospital como motel Então, galera Essa noite a gente vai tá partindo pro hospital abandonado O meu maior medo, galera É a gente bater com alguém de frente lá, tá ligado? Como eu disse Vai muita gente acender velas lá Pra fazer alguma oração Acender velas pra, sei lá Fazer uma macumba Eu não sei porque o povo acende tanta vela lá Porque toda vez que eu vou Eu tava assistindo outros vídeos também De outras pessoas que foi Encontrou vela Eu fui lá de dia Tinha vela Tinha vela pra tudo que é lugar É o lugar das velas o hospital, tá ligado? Então o meu maior medo, mano É encontrar alguém lá Tá ligado? Você tá andando assim Encontrar alguém Tipo um noiado, sei lá E isso, ó E assombração também Mas eu vou com a minha equipe inteira E, mano, eu vou chamar meu irmão pra ir Meu irmão sempre me zomba e tal Eu vou levar ele pela primeira vez Então vou levar meu irmão Vocês vão ver a reação dele e tal Então é isso aí Partiu o hospital abandonado Desativado há 20 anos Assombrado E partiu Deus esteja com a gente E aí, rapaziada Todo mundo pronto? Certo Eu sei que o hospital virou modinha Em Londrina Entrar Os outros filmar aí Mas não é por causa disso Que ele deixa de ser assombrado Beleza? Lembrando Vamos sempre respeitando tudo Aí dentro A gente vai encontrar Todo tipo de coisa Não sei se eu falei pra vocês Macumbeiro Gente que vem aí Rezar pelas pessoas Então Vamos respeitar o ambiente Igual da última vez A gente não respeitou E vamos entrar Todo mundo pronto? Cidilas lanternas aí Beleza E já sabe, mano Qualquer coisa É... Quem tá com o rádio aí? Ligue aí Vamos testar Ele não vai ter que separar lá no meio Gu, não escuta? Certinho aqui Na escuta Beleza, Gu Qualquer coisa Manda um rádio Você vai tá Depois que a equipe é ali certa Vamos entrar Ô, Paulo Naquele mesmo estilo Que a gente treinou Vai aqui Vai na frente Você que nunca foi no caçador Vai Vai Eu tô aprendendo Tá com medo? Eu tô Entra, mano Ué Pelos vídeos não é fácil olhar? Tem medo de cagar no encontro Então bora Vem, Paulo Deixa eu e o Paulo Tomar a frente Aqui no começo Que a gente tá casando Mas um pouquinho mais pesada Pera aí, Paulo Nada Olha 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 aquele ali Ó O aparelho O aparelho O aparelho Vamos olhar Nós já ligou O aparelho aqui? Caramba É É assombrado mesmo Tá vendo o que tá dando Interferência Vamos olhar Até a frente ali, ô Paulo Cuidado aí, Paulo Todo mundo aí? Junta aí Todo mundo Tem nada Vamos voltar pro corredor principal Vamos agrupar de novo Vamos lá Olha aí Paulo, olha aí Paulo, olha aí, olha aqui Aqui tá limpo tio Vamos separar? Pega uns moleque aí pra você, vai pra Nossa, eu vi um bagulho ali velho, ideia Pera aí, pera aí Tem alguém aí? Eu vi um bagulho passando aqui, acho que foi uma impressão Tá, eu vou pegar uns moleque Aí, vamos uma parte pra cá ou tá pra lá Vamos pra lá Pega uma equipe aí pra você Beleza, qualquer coisa manda um rádio Vocês vão ficar bem? Tranquilo? Vou na frente aqui, mas vocês vêm meio junto aqui Fica esperto, mano Oxi O que eu falei da religião? Vem Japa, vem Japa Tem alguém aí? A gente só tá gravando Aqui é, mano, aqui é E as velas já tá bem gastas, tá vendo? As velas já tá bem gastas Não, não apaga não Deixa aí Vamos respeitar Ô, Gu, bate o rádio aí com o Renato E vê se tá tudo certo aí Tá tudo tranquilo aí em cima aí, Renato Pera aí Não entendi, Gu Pode falar de novo Tá tudo tranquilo aí, tá começando a descer aqui já Cara, tem umas velas estranhas aqui Mano, toma cuidado, velho Mano, toma cuidado, velho Só não, sei lá Não chuta nada Não apaga Toma cuidado Fica meio esperto com isso aí Que essas velas tá ligado, né? Tá, a gente não vai chutar não Cuidado que pode ter gente aqui no hospital Pode ir Tem mais? Aí, ó Já, ó Vê se tem alguém aí Tem alguém aí? Tá estranho, mano O rádio tá dando interferência Foda, velho Ó, cada um pega um aí Tá vendo? Tá vendo? Tá bem aí O meu rádio tá dando interferência aqui Aqui também Tá dando muita interferência aqui, cara Vê se ele fica Sei lá, mano Tem magnetismo aqui, velho Você pega um pro CD aí, velho Tá Sim, vai aí Pera aí Deixa eu segurar pra você Se é assim, Guilherme Falando, mano? Caralho, velho Talvez se ele coisar Você aperta aqui Pra ele parar a interferência Bora, japa Deixa eu falar um bagulho com os moleque Japa Mano, tem dois corredores Mano, tem dois corredores Sim Deve ser o poste Vamos fazer o seguinte Ô, Gui Cuida aí da lanterna Olha pra lá Que eu olho pra cá Pode deixar Pode deixar aqui Eu só vou olhar Vou correndo Eu vou correr Tá muito estranho aqui embaixo, né? Muito mesmo Tá Renato, tá na escuta Cheguei numa ala aqui, mano Eu nunca vim aqui não, tio Fica esperto Eu tô entrando no corredor agora Eu tô achando que é aqui, mano Eu nunca vim aqui, tio Num lugar diferente aqui Eu tô achando que aqui é o necrotério, mano Pode ser, pode ser Olha aqui mesmo Olha o pedor de fôlego, velho Deixa eu deslanterna, hein Caralho, velho Tá um bagulho meio sinistro aqui, tio Deixa eu ficar corrado aqui Depois eu vou contar com o Renato Pode deixar, então Nossa, tá muito escuro, velho Mano Tem uns quartos zoadaço, velho Tá zoadaço, zoadaço aqui, mano Em cima Tô entrando Eu tenho que, vou meio que correr Eu acho que foi Eu acho que eu achei o quarto que tinha a vela acesa nas antigas, mano Paulo, tá na escuta? Paulo, parou de responder Lângi 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 e aí o mano fica esperto carai tchau lá é nada aquela vela ali não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ver vamos lá ver vela ele falou que tinha vela ali em cima porra aquela ali mano e corre não 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 vamos lá vamos lá ver essa porra do carai filha da puta alguma coisa aí o porra caray o carai velho o renato tem um bagulho aqui mano uma bagulho aqui velho está correndo para caramba é uma merda aqui a ireta ou sair agora first da saída É pra lá porra, puta fodeu mano Ô Paulinho, eu acabei de ser arrastado aqui mano Como é que é mano? Sim, eu acabei de ser arrastado aqui O que você tá tio, o bagulho bateu aqui embaixo também Tinha uma vela acesa lá mano Eu fui ver o bagulho e as portas bateu sozinha mano Não, então vaza, então vaza, é sinal Tá zoado véi, tá zoado, vai, vaza Vaza todo mundo, vaza todo mundo Vaza, vaza Mano, vaza Não, não tô bem mano Não mano, acho que o Paulo vai ter que encontrar o Paulo lá Pera aí, eu vou tentar encontrar vocês A gente encontrou outro lugar de vela mano, mas aqui parece meio que uma estrela Que isso Caralho, estrela mano Que que é essa mano? Que que você falou que ia acontecer isso ali? Tio, nós achou a vela aqui também mano Aqui em cima aqui mano, o bagulho me pulou Nossa, eu me sujei todo véi Tá bem véi? Não sei mano, aconteceu Me ralei todo, tô todo ralado, machucado Ó, tá sem ter sangue aqui ó Vou no hospital meu Não, não precisa não, é ralado Ô tio, onde você tá mano? Eu vou atravessar lá e a gente encontro No corredor principal Tá, nós tamo aqui mano Mano, espera eles virem aí véi Todo mullado aqui ó Segurei Pula aí Tá tudo alagado véi Moei tudo a bota Foi tudo arrastado véi Tô todo ralado mano Aqui mano, tá aqui no corredor central Te esperando tio Muita boa Nós achou uma outra vela aqui Perdida num corredor aqui mano Nós nunca tinha vindo desse lado aqui também mano Nós tá aqui no corredor central De aula mano, essas velas do caralho Beleza mano Aqui tá estranho mas nós já tá voltando Qualquer coisa Vai, 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 vai Oi carai Oi, corre porra, oi carai Tô todo mascado véi Caraca, o que aconteceu com o que mano Tô todo rasgado mano O que aconteceu? Não sei mano, sei que tá no corredor sozinho Caraca, o que aconteceu com 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 o que